O Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado nesta terça-feira, foi marcado por uma palestra promovida pelo SECOM, Semana de Estudos da Consciência Negra. Essa semana teve palestras em escolas e hoje essa palestra aqui na faculdade com o palestrante vindo de fora. E teremos mais atividades, sexta próxima teremos atividade no Lions Club, tudo em comemoração à Semana de Estudos da Consciência Negra. O tema abordado foi a história dos quilombos instalados na região, com o historiador da cidade de Passos, que desenvolve uma pesquisa sobre os quilombos de Jacuí. A pesquisa evidentemente é em busca das raízes nossas, raízes não apenas como etnias, como povoação, como população, mas etnias também no sentido dos arranjos de vida, quer dizer, dos aglomerados dos arraiais, que vieram dar os arraiais e mais especificamente no meu caso eu estou procurando a origem dos quilombos, que em algum momento foi dominante aqui na região. Para depois é que eles vão ser destruídos e aí vão se formar as nossas cidades contemporâneas. Segundo o pesquisador, foram muitas as heranças deixadas pelos negros. A herança, em primeiro lugar, é a presença maravilhosa da população negra que está aqui até hoje. Agora, fora essa presença, nós temos os hábitos alimentares, temos os costumes e vários, lá para trás, uma série de tecnologias de produção. E, enfim, a disponibilização para nós, que somos a civilização desse espaço, de várias tecnologias e conhecimentos que eles traziam da África e que adquiriram aqui também na sua existência enquanto cativos. A SECOM realizou ainda nesta semana uma série de visitas às escolas, promovendo o debate sobre temas como consequências da escravidão e, principalmente, a política de cotas. As cotas raciais que mexem com o tema e a criança quer saber o porquê da existência das cotas no Brasil. E a gente tem abordado muito bem esse tema, que é muito polêmico, né? As cotas dizem que ela discrimina mais ainda. O evento, realizado no Seduc, contou com a participação de alunos e professores universitários e pessoas ligadas à cultura. Para mim é muito importante, né, estar participando de uma palestra assim, porque, assim, a gente que dou aula de capoeira há uns 10 anos, a gente vem divulgando já a arte do negro, né, por meio da capoeira. E é importante sempre estar lembrando, né, sobre a cultura do negro, sobre a escravidão, sobre todo esse período aí. Acho muito importante.